Eu calcei sapato de fogo Não posso me controlar É que o varão do movimento Chegou pra movimentar Se teu vaso tá rachado Ele vem pra consertar E se tiver emborcado Ele vem desemborcar Na olaria de Deus Você vai ter que descer Se levanta um vaso novo Calça o sapato de fogo E sai recebendo o poder Eu calcei sapato de fogo Não posso me controlar É que o varão do movimento Chegou pra movimentar Eu calcei sapato de fogo Sapato de fogo Eu calcei sapato de fogo